Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy 8 no último episódio entramos no castelo da Otomisa começamos a recuperar os poderes que foram selados só que eu vou sair e entrar naqueles portais para tentar, como é que fala? ver se a gente acha Ragnarok para ver se eu consigo lutar com o Ultima Apple era para ter feito no CD3 essas bostas desses jogos você... canfala? essa bosta desses jogos você... se não fizer as coisas no localzinho certo não... esses portais levam a gente para o... como é que fala? para alguns cantos só que... tem que ser batalha, vai cagar os peixe piranha só que você não pode mais entrar nas cidades você está no futuro aqui de quebra eu estou com os ultimos GFs também esqueci de equipar eles walks Raiz � ero né vem intimacy entretiano risos em á r lavorура ele cara ele A CIDADE NO BRASIL 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 Vou dar o cactuar para queixas, tem tratamento, cura tudo, mas eu já tenho o Ribbon então não serve muito, o cartão que transforma os... Eu ganhei um monte de... Ah, eu soube achar o Drone escondido... Eu baixa o nível do monstro e aumenta o nível do monstro, quanto mais monstro maior o nível ele mais experiência... Dom que mata na hora... Mais 30 de HP quando aumenta o nível... Eu nunca explorei realmente o futuro, principalmente essa área aqui... Agora estou vendo já que não dá em lugar nenhum... Malboro... Maldita empresa de cigarro... Maldita empresa de cigarro... Um, meu bem... Maldita empresa de cigarro... Maldita empresa de cigarro... Ok, então vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O Tony Bear? O Eden era para ter sido extraído na batalha do Cypher, não sei porque que não apareceu lá. Vou usar o Eden agora. Quem que é um babaca para querer jogar? Errou, seu atalho! O CIDADE NO BRASILE O E FILE? O E FILE? A CIDADE NO BRASIL 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 M master A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pô, esse ataque de terra aí na verdade é Trovão. De uma colher! O Cactuar ele fica numa ilhazinha, entrando e saindo da areia. Seja que a gente tem um caixa, não, mas, vamos lá! Seja que a gente tem um caixa de caixa de caixa de caixa de caixa e, por favor, que a gente tem um caixa de caixa de caixa que vai chegar aqui. Não, 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 não. na verdade eu não sei muito bem o que eu estou procurando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba, só tem esse bicho pra cá. A CIDADE NO BRASIL 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 O projeto é atentar o primeiro portal. Não sei se ele vai... Eu vou tentando achar um veículo. Se inscreve no canal. Não sei se ele vai. Se inscreva no canal e ative no CANCER. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, infelizmente eu não tenho nenhuma habilidade pra afastar essas bolsas. Ah, pra conseguir aqui o Tony Barry seria o primeiro. O Tony Barry você teria que ir ali onde enfrentou o Odin e enfrentar acho que 10 Tony Barry normais. Aí você, aí apareceria o rei Tony Barry. Derrotando o rei você ganha o GF Tony Barry. Ah, eu tô aqui que tudo que parece tá perto, eu tô sempre tá mais longe. Ah, mas merda, né? Eu tô na entrada da porta. Ah, mas merda. Ah, mas merda. Ah, mas merda. Ah, moleque. Olha lá, o espalhão de graça. Bem, aqui a gente ta na área de Galbadia, é bem não gostar, po, se essas merda desses bichos parecem não encher o saco. Ele vai aparecer, é? Eu não sei, vem não! O que é que eles vão ficar? O que é que eles vão ficar? É, me parecem birra uma é a do Odin que eu sei a outra é a Excalibur mas as outras duas eu não sei quais são são duas espadas aí sagradas que tem no Final Fantasy também ali é o a Aquafala essa daqui é a loja a base de mísseis aquela luz que a gente já viu brilhando era uma cidade olha lá tem ali a galvagem também a cidade de Delen como a gente está no futuro a gente não pode entrar esse é o último o último portal então a gente deveria achar a quem A quem a a Tchau, tchau. Eu não sei se andando pelo continente a gente vai achar a Balan do Garden ou algum negócio que dê pra gente enfrentar a Ragnarok. Eu vou tentar achar pra ver se o Balan a gente consegue lá enfrentar o ultimo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é uma daquelas portas que vai transportar a gente aqui para perto da casa da edéia a gente vai poder pegar Ragnarok e vir para onde está o ultima mas a gente vai deixar para fazer isso no próximo episodio então até la tudo de bom e fui E aí